Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Começamos o nosso mapa mais tradicional do game Nada muda em bermuda E a voz que traz a emoção É contigo, tanquezada! Começando com a primeira queda do grupo A Isso é leidoma containers E a queda já foi autorizada e já começamos com uma trocação muito rápida A equipe do Grêmio tem dois jogadores no chão Hugo e Muniz vão caindo Resta o Leifert e o Joe E a troca pro Grêmio pode dar boa Porque o Muniz ainda pegou o kill e tá de volta pro jogo, Repussor Tá de volta pro jogo e olha, de fato, já começamos aí Pegando fogo e... Eita, já teve a equipe eliminada A 320 foi embora, Dunk Primeira equipe a dizer tchau da nossa partida Não é nem pra acompanhar Nossa, com menos de um minuto e meio de queda Daí complica demais E a Terrornet tá aproveitando e pegando eliminações pra cima da E1, hein? E1 que já vai trazendo de volta o Bagno também Aquele início de queda tradicional Onde a gente vê as equipes já trazendo seus companheiros de volta E uma E1 também buscando trocação contra a equipe da Terrornet Terrornet que, acredito, é o que levou a gente em 320 É, eles tão ali pegando fogo Enquanto isso, Pepão, AJF Time forte, hein, Dunk Vai encontrando aqui a equipe da Navia E vão trocando umas balinhas ali a longa distância O Gil encontra... Olha só, acertando ali Aquela primeira balinha no corpinho do Keller Enquanto isso, lá do outro lado tem os crios trocando balas contra o Grêmio E o Grêmio tá sentindo aí esse início, viu? Exato, o Grêmio tá com uma situação meio complicada Tava com dois no chão naquela hora E, ó, olha quem tá pra jogo, hein? A AJF contra a equipe da Navia Ó, tivemos campeonatos recentemente E a equipe da Navia chamou muita atenção, hein? Então vamos acompanhar essa equipe que já vai colocando o Sab King no chão Começa com o pé direito a troca Mas a equipe da AJF já traz de volta o Sab King Tem quatro jogadores de volta no jogo O jogador da AJF, na verdade, ele vai cair e vai pra longe E aí o ano também vai trazendo os jogadores de volta Gil na distância É o suporte da equipe da AJF Ele joga bem demais Tetezito vai colocando o primeiro da Navia no chão Tem Choques na frente Ele vem avançando junto com o Pepão Que tem pau-bau nas mãos Ele vai tentando pegar esta kill Mas tá difícil demais Agora sim, o Choques tá com pouquíssima vida O Pepão tenta e pega o abate Choques vai pro chão Mas a Navia já traz de volta Repulsou Permanecemos com o Top 11 na tela E a equipe da AIN Sports Tá cercada, mas nós temos crias participando também de outra trocação E olha o Mano Max, que que é isso? Já coloca o Leifer no chão O jogador do Grêmio vai direto pro lobby E temos o Joe na frente O Joe pode ser avistado pelo Mano Max Também tem o Muniz Trabalhando ali pelo suporte Jogador do Grêmio Parece que tá um 2v2 aqui, Repulsou Com certeza E olha, o Mano Max já vai utilizando ali sua habilidade Pra chegar perto dos seus adversários Eles não querem saber Já encontra o Joe e toma Esse balaço no capa Já vai caindo o jogador Já foi eliminado logo na sequência Então, Mano Max, tá como? Tá querendo sangue aí, viu? Jogando muito, meu amigo Segunda eliminação dele E ele já pegou a informação ali Na parte de cima do telhado Ele já viu que tem jogador ali Então, provavelmente o restante da equipe vai chegar pra fazer aquele ruchadão Olha, você reparou se é o último jogador ali ou repulsou? Não, não é o último Não é o último, né? Então, beleza Começou a sair arrastando o título Os homens jogam demais Mas eu vou comentar daqui a pouco Segue o bairro É isso aí, vambora Tetezito, tá no chão Sabe, King, tentou dar o suporte ali Mas acabou sendo nocauteado Enquanto isso, o Bagno lá do outro lado Derrubando, sabe, King Garantindo já esse abate O Gil perdendo um pouquinho de vida ali Enquanto isso, o Pepão a longa distância Acertando as balas pra cima da Iwan Mas mesmo assim, a JF perde dois dos seus jogadores E o Tetezito? Esse nome, pra mim, é novo, Luan Esse aí não tem jeito, né? É misterioso, ou será que é o Tetezito? Será? É o Tetezito, fala pra ele Eu acho que deve ser um jogador Que tá sendo testado aí na JF Comenta aí no chat, tropa O que vocês acham que é a lenda aí Tetezito representando na JF Então, bora E olha só, o Pepão foi pra cima Não quer nem saber Tem o CR7 ativo por ali Ele tava protegido Mas ele resolve sair Não utiliza o seu abate Agora sim, tá sutilizado Acertou aquele balaço pra cima O misterioso Tenta o double Mas acaba sendo eliminado logo na sequência O Gil a longa distância ali Pra dar aquele suporte Mas mesmo assim, ainda deu tempo da E1 Voltar os companheiros pro jogo E o Gil foi pra cima, viu, Dani? Exato, o Gil, ele parte pra cima mesmo assim, hein? Mas o jogador da equipe Os jogadores da equipe da E1 estão espertos Tem um bagno Já tem, ó Ele tem 800 de grana E vai comprar o Andrei Isso aí Isso que eu tava imaginando O Andrei comprado E a Magic Squad Caindo na décima primeira posição Isso é muito ruim pra equipe Nós temos o bagno que estava voltando Caindo Mas olha aqui o misterioso da equipe da E1 Pega um ótimo abate Já finaliza o Tetezito O jogador da JF E tem os jogadores da nossa Eles partem pra cima Mesmo assim O player da E1 vem Ele tem aquela microuse E vai ser muito difícil de segurar Todo mundo Sabe, King Sabe, Rei Vai levando o jogador da E1 E agora Andrei Está com o rabo entre as pernas É, ficou sozinho ali Vai ter que dar um jeito De trazer de volta os seus companheiros Ora Olha só Tá aí na tela Sabe, King acabou sendo nocauteado O Pepão Perdeu um pouquinho de vida Encontraram ali na V No meio do caminho Na V Que sobreviveu Aquele primeiro fight, né? Cara, é exatamente E a JF tá aqui, ó Sabe, King já vai sendo colocado de volta Na partida Dez eliminações Aqui a equipe da JF tem Tá muito bem E olha A equipe dos crianças também Pegando a bate pra cima da nave Tá, rapaziada A nave vai sofrendo muito Do outro lado Isso já é bom E olha E a Tupi caindo na décima posição Mas agora sim A trocação vai começando a acelerar E era o último player da nave Que estava aqui Ele chegou de TP Aí complicou Ele chegou simplesmente pra Ser eliminado, né? Repulsou É, eles acabaram tomando um sanduíche Não teve jeito Mas já era só as crias Aproveita Vamos pra cima da JF Já tem aquela chuvinha de granada Sendo executada Enquanto isso Manu Max Vai fazendo aquele ruchadão Ele utilizou a soberidade Aproximou bem Vai utilizando ele Seu anelador Tomou muito dano Tio Naine lá do outro lado Também vai perdendo muita vida JV Perdendo aí também Olha Os crias tentaram fazer Esse avanço pra cima da JF Mas sofreram bastante Demais E o Sabe King Já colocou o primeiro dos crias no chão Pô, o JV Até a 10 e o Tervi Trabalhando pela direita Mas o Manu Max É mais esperto E consegue pegar este abate Pra cima do jogador da JF Que vai ser eliminada E a Amazon Crips Ajudou em repulsou Exato A Amazon Crips De longe Pegando aí duas eliminações Mas mesmo assim Os crias Não estão pegando fogo Porém estão com 10 abates na conta Isso é bastante 7 equipes aí 25 jogadores de pé E uma possível Terceira trocação Naquela região É, rapaz Consegue te tirar De uma enrascada Que eles iam tomar esse rush Então pegaram bem o portal Se reposicionaram Mas mesmo assim A Strong vem pra cima Sabem que dá desvantagem No Merck Contra o Estudantas Perdeu muita vida E o Lança Batendo no pé De todo mundo Um triple kill Na tela 9 eliminações Pra Strong E olha, Dunk O Lança fez história Demais, cara Que isso, rapaziada O Lança É roubado Eu só tenho isso Só tenho a falar isso Inclusive No Mundial Foi muito utilizado o Lança É, rapaziada É, realmente Tá no jogo Tem que ser usado E a Amazon Grips Tá começando a sofrer Pra equipe dos crias Eles estavam se encarando antes E a Amazon Grips Só tem um Cadu Jogando Eliminados Crias Somando 14 eliminações Exatamente Olha, os confrontos Estão muito rápidos Eles começam E acabam Com uma velocidade absurda Enquanto isso Olha, só acharam Garantida eliminação Pra cima do misterioso Da equipe da U1 Enquanto Não estou vendo O restante da U1 Parece que tem um jogador Atrás da árvore Meio escondidinho Mas já foi pego Era o Bagno Enquanto isso, olha Tanque Esse finalzinho De queda aqui Tá meio complicado Demais As equipes estão Indo pra cima com tudo Enquanto isso, olha só Strong vindo pra cima Do Dini Perdeu muita vida Já foi nocauteado Tava meio distante Dos seus companheiros Mas mesmo assim A galera tá indo pra cima Com tudo Será que por ser a primeira queda É o famoso tudo ou nada? É, rapaziada A rapaziada tá se conhecendo Praticamente, né? Porque tem muitas equipes Que não se enfrentaram A InSports É uma delas A InSports Que vem muito bem Nessa primeira queda Com poucas eliminações Eles já começaram ali Os confrontos Em desvantagem Sobreviveram até o finalzinho Mas mesmo assim Vamos vendo Olha só O 2-9 tá brocauteado Já foi resgatado Enquanto isso Mano Max Garantindo eliminação Pra cima do Dark Strong vem sofrendo bastante Recon Vem fazendo avanço Chuva de granadas Pra cima da Strong Eles vão tentando Se reposicionar Já vão ativando ali A sua carga Enquanto isso O 2-9 ficou acertado Colocou o gelzinho Vai rotacionando muito bem Não tem habilidade pra usar Enquanto isso O 2-9 e Mano Max Vão caindo ao mesmo tempo A granada vai batendo com tudo E os jogadores da Strong Vão fazendo a volta Aí pro jogo Viu, Dunk? Exatamente Ficamos num 3x2 Praticamente Aqui nós temos o Recon Ele lançou mais uma granadinha Brasília Os jogadores da Strong Que estão apenas em dois O Shadow tá com seu companheiro Eles estão encurralados A equipe dos crias Não deixa a Strong avançar E o gás tá apertando Vai machucar muito os jogadores Olha o posicionamento do Jotten Esse posicionamento é crucial E a primeira baleia acerta a Recon completa Aqui tem só o jogador da Strong de pé E a equipe dos crias Vai tentando A faxia é o último Que balaço do Recon 19 kills pros crias E também tem top 4 caindo Os crias com dois jogadores Apenas na partida Mas vem chegando no Endgame E reforçou É top 3 É top 3 E o Lifer lá de cima Lá de cima da placa Dando balas pra cima do Recon Garantido nocaute Mas olha o JV Encontrando o Muniz Garantido nocaute Recon foi pego logo na sequência Ele vai ser eliminado Porque o gás tá machucando bastante O Joe vai tentando lançar Aquelas bainhas a longa distância Mas não conecta pra cima de ninguém E olha Bom posicionamento do Grêmio Porém vão tomar aquele ruxadão Dos crias Mas os crias estão mal posicionados O JV acaba caindo Só tem mais um jogador É o Mano Max Ele vai tentar rotacionar O Muniz vai pegar a informação E o jogador que tá caindo Paraquedas E o Mano Max Tenta fazer essa rotação Aquele preparo do número Mas foi pego logo na sequência Os crias caindo Na terceira colocação É o top 2 na tela E o One contra o Grêmio O torcedor do Grêmio Está como nesse Está uma loucura E nossa Já conseguiram a primeira kill O Joe pegou a bat Que movimentação Foi isso aqui Aquele portal Esse portal é muito roubado E no 4x1 Complicou pro Andrei Ele vai se reposicionando É o último jogador da equipe Da E o One Olha a granada se dividindo E o Andrei Já encontrou o primeiro Deu 250 no copinho Mas já tomando muito dano Uma carga extra Não é o suficiente Aqui já foi E já era Puuu E a do Grêmio A gente vem numa soma geral Já que os grupos Eles não estão se enfrentando Entre si Basicamente a gente vai tendo Os MVPs individuais De cada grupo E depois a gente faz A contabilização geral Contando todos os grupos Beleza? Nossa senhora A voz que traz a emoção É contigo Repulsor Vambora Que começou E já começou Na bala Segunda queda Estamos mais do que autorizados E já tem trocação Rolando Terrornet Contra Aime Sports E olha só Inclusive Aime Sports Já tá pegando fogo E já tem uma eliminação Na conta Que foi pra cima do Kevin Exato Kevin na Terrornet Começando mal na queda Mas aqui nós temos O Dantas E o K7 Nossa olha o Seven Que isso Tentou devolver o dano Mas ele tomou muito 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 Saiu com pouquíssima vida E aqui nós temos o Sebas Ele vem se reposicionando E jogadores da Aime Vão simplesmente cercando o K7 O K7 não tem nem pra onde correr Speed Vem se aproximando do jogador Tem jogador da Terrornet Também no suporte Que é o Dantas E ele já pega o primeiro Foi o Speed K7 Vai caindo na sequência O Dantas vai fazendo a diferença O Seba completa também pro jogador E o Dantas vai nocando Agora o Diniz O jogo tá virando pra Terrornet Mas o Dantas vai ter que aplicar o Bazar Vai ter que aplicar o Bazar Porque mesmo ele conseguindo aí Pegar essa eliminação E um nocaute Ainda assim existia Desvantagem numérica E a Tuf também Tá correndo o risco aqui De ser a primeira equipe A dizer Djalda a partida Décima segunda Colocação pra eles Já pulamos pra outra trocação Aqui é Strong Fluxo Ou melhor E Krias Exato Os Krias já vão fazendo avanço O T9 perdeu um pouquinho de vida Mas mesmo assim consegue colocar o gelzinho Pra sobreviver Não tem nocaute rolando Já tem o jogador a longa distância Ele dando suporte Mas o T9 já dá aquela mirada pra cima dele Mas acaba sendo nocauteado Recon perdeu muita vida A eliminação pra cima do T9 Logo na sequência O Cheryl vai caindo pelo Manu Max Só que a devoração acontece muito rápido O Rafa X tá no chão O Dark perdendo muita vida O Mc7 Tenta devolver essas barinhas ali Ele tá fazendo esse papel de suporte Mas talvez ele pegue aí esse portal Pra ir pra cima de tentar Dar o suporte pros seus companheiros Numa curta distância Mas aí não sei mais né Agora é um V3 Não sei se vale mais a pena Viu Dunker? Exato Eu não tenho ideia cara Ele tá correndo O jogador da Strong tá correndo demais O Dark é finalizado agora pelo Ricom E obviamente o Ricom Está indo atrás do jogador da Strong E está indo atrás do Mc Mc que já conseguiu pegar um cover fixo Mas vai ser muito complicado Porque nossa Olha o minimap Põe repulsor Tá todo mundo dos Cris E lá atrás dele O Mc tá com pouquíssima vida Manu Max aí gostou E ele tá de pistolinha hein Ele tá de G18 Ele tá querendo pegar essa QB Na rotação O Mc vai tomando agora as primeiras balas Inclusive foi 7 de dano praticamente Que o Manu Max aplicou Mas a equipe dos Cris chegou no suporte E o Mc está sozinho Ele puxa de Mac 10 E é finalizado O Manu Max O cavalo tá online Tá online demais Ele consegue essa liberação Com certa tranquilidade Bate aquele desespero também né Que você é o último jogador Você tá correndo aí pela sua vida Pela vida da sua equipe É difícil É complicado E o Manu Max Conseguiu trabalhar muito bem E agora a JF Vindo pra cima da Iwan Só tem um misterioso Aqui nessa região Ele tá correndo ali Ele viu que Tá sendo perseguido pela JF Tá tentando pegar um cover fixo Mas tá complicada a situação Demais Complica muito A Iwan vai correndo E o bike não vai fazendo Diferente ali pra cima do México O cara pegando o Kills Pra cima da Magic Squad E quem está encurralado é ele O misterioso O Pepão Chegou Carga Foi só uma Toma misterioso Vai pro lobby E o Mas cuidado aí Mas olha Parece que não enxergaram Eles estavam pelo negativo Passaram com tranquilidade E os crias agora Vão brigando contra a JF Já tem aquela chuvinha De granadas ali Sendo entregue Pelo Recon E ele garante Ele causa um pouquinho De dano pra cima Dos jogadores da JF Enquanto isso o Pepão Perdeu metade da vida Sabe King Vai colocando gelzinho Pra tentar fazer essa passagem Mas tá bem complicado Só que olha O gás vai começar a bater Pra cima dos jogadores E parece que os crias Já utilizaram ali do portal Foram pra cima com tudo Não querem nem saber Enquanto isso o T9 Colocou as duas irmãos Trabalha no gelzinho Ele vai fazendo aquela estraipada Mas não acerta ninguém Mano Max Perdendo um pouquinho de vida Também O Recon Fica com meia vida E olha só O primeiro nocaute acontecendo Tetezito Vai sendo eliminado Pelo JV O Recon ainda não consegue Se curar Agora sim Dá aquela calmada Mas olha Parece que os crias Dominaram aqui a região A JF teve que reposicionar Total E o Sabe King Vai esquentando essa granadinha Porque os jogadores Dos crias estão indo atrás Mesmo assim E ele já se espotou O T9 Vez a reposição Tá com uma carapina Nas mãos E se fez seu companheiro Também chegando E o Sabe King Joga uma granada Ele vai tentar Ser eliminado Por ele mesmo E foi Não O Recon pegou a kill Mas deixaram Que isso cara O Sabe King Acho que ele tentou Levava em todo mundo Tentou uma calma Uma play ali De 500 de QI Mas quase Quase que deu certo Exatamente Eu pensei nisso Ele viu que ele ia ser ruchado Ele falou Vou jogar uma granada aqui Porque vai aqui Mas acabou Acabou que não deu tão certo E aí Luan Gostou dessa jogada? Eu não entendi muito bem O que ele tentou fazer Acho que ele foi tentar Na verdade Foi mais um Famoso erro rude Foi colocar a granadinha Por cima da cerca Exatamente Os crios chegaram aqui Pra tentar atrapalhar Esse confronto Tentar pegar essas eliminações Mas o 2-9 Acabou sendo cobrado Foi eliminado O Recon perdeu metade Dos seus pontos Que ele entrou Mexe palaço Já tava garantido Nocaute pra cima do John Enquanto isso Olha só O Recon não conseguiu Trazer de volta o 2-9 Mas ele garante a eliminação Pra cima do Hugo Enquanto isso Teve aquele pré-fire Do rumo Já da linha Não acerta o menino Ele tá com o lance em mãos Ele tentou acertar Aquela primeira barinhada Mas acabou errando Enquanto isso o Mermax Vai tentando encontrar o jogador Ele tá preso No jazinho Se trancou Mas aqui não tem muito O que fazer O Grêmio pode ser E foi eliminado Na nona colocação É rapaziada Chegou o Brasil Pra... Pô cara O Brasil e Peru Aí chegou o Brasil Contra o Brasil A gente não é a favor De ser não Mas bora Vamos seguir o Paine Que tem Magic's Pet Também na trocação Só que eles foram Levados também Pela equipe da nave Que vem somando Doze eliminações Maravilhosa Gameplay ali Dos jogadores Eles esperaram O momento certo Entraram com tudo E já garantiram Os abates E olha só a JF Olha o Tetesito Sofrendo bastante Já perceberam A movimentação dele Ele tentou roubar Um Kyori Mas tem o tempo Só que agora ele se complica Agora ele se complica Terrornet Dando muitas barras Pra cima do Tetesito Ele precisou se reposicionar Vai trabalhando ali Com o Suinho na Ladra Fica um pouquinho mais rápido Mas mesmo assim Ele não tem espaço Pra fazer mais Absolutamente nada Ou vai ser pra Terrornet Ou vai ser pro Gas É rapaziada Complicou demais Pro Tetesito Mas pra equipe dos Crias Tá dando É tudo certo Eles foram pra cima Da Terrornet Que só tem um coach E o coach Ele está com 66 de vida Os jogadores dos Crias Podem se aproveitar Mas ele vem esquentando Obviamente Aquela carga extra Aí um spot Cai na sexta posição O coach tem nome futuro Mas hoje não E com pega Décima Quinta eliminação Da equipe E a JF Aproveita o ponte Vai caindo também Na quarta posição E temos um top 3 Com oito vivos Repulsou Exatamente Top 3 Oito vivos E o que estão jogando Os Crias Não tá escrito Meu amigo E olha o Manu Max Já vai aproximando A vida na vida Já tem uma barra Pra cima dos choques Ele perdeu um pouquinho De vida enquanto Isso o Icon Não para Vai dando barras Lembrando Tem um ano Ali nas costinhas Mas se eu não Tô muito enganado É apenas um jogador Viu Dunk É rapaz Um jogador apenas Da equipe da Iwan Não sei se vai ser O suficiente Acredito que não Pelo menos Pelo menos Tentar um top 2 Acho que o Misterioso Consegue E tem 8 kills E os Crias Não sabem Da existência dele Já fala abaixo Repulsou Porque os Crias Estão de olho Em outro lugar E olha o jogador Da Iwan Não Não foi o dano O suficiente Mesmo com 3 chips Não deu o dano O suficiente E o Manu Max Conseguiu Momento Exato Colocou o gelo Que reflexo Foi esse O Cavalo Está online Com certeza Mas olha Ele teve uma chance Ele tem o senso Do Manu Max Passar aquele kitzinho Mas é claro Ele não sabia Que a informação Ele não sabia Que o jogador Estava com pouca vida Ele tentou a sorte Acabou não dando Tão certo Mas olha Isso aí atrapalhou Um pouco a vida Dos Crias Porque eles estavam Imaginando que os jogadores Que todos os jogadores Estavam depois da ponte E agora esse jogador Da Iwan ali atrás Vai dar uma preocupada Mas mesmo assim Não sei se tira essa atenção Viu Dunk É isso cara Vamos ver Ficamos num 4 Perdão Num 3 Não 4 v 4 Praticamente Porque o jogador Da Iwan Tá como se fosse jogando Do outro lado E ele tá realmente Mas o Manu Max Tentou Ouzão pra cima E foi eliminado Jogador dos Crias Agora é cobrado E o misterioso Da Iwan vai sendo abatido Agora no top 3 Ele cai pro gás E a equipe dos Crias Tem a vantagem que nada Quem tem vantagem agora É a equipe da nave Com 3 jogadores Mas o primeiro jogador Já é eliminado Ficamos num 2x2 E o Endgame Está desenhado Equipe dos Crias Contra a nave Na vida que tem jogador Nocado que é o Keyler Já finalizado JV buscando Essa ofensiva Pra cima dos Eus Mas os Eus Ele vem driblando muito bem E a troco é muito forte Pode ser eliminado Neste momento E vai cair no jogador Dos Crias Agora é Rikon contra 2 A nave tem a vantagem Repulsor Com certeza É da Vikon Vantagem 2v1 O Rikon Está embaixo da ponte Já tem granadinha Sendo lançada Em direção a ele Ele coloca o gelzinho Na hora certa Vai se curando também Já tem aquela corrosiva Pra atrapalhar A vida dos Crias O Rikon O Metastabra Foi embora Mas ele vai se curando rapidamente Vai utilizando Ele seu inalador Mas mesmo assim Vai ter que trabalhar Em situação de clutch A situação é complicada demais Eles vão fazendo aquela Serrana Trocaram de posicionamento O Rikon pegou uma vantagem Ele no seu posicionamento Dá balas pra cima O Foster Acaba acertando Mas mesmo assim A atenção volta pro Zeus Ele tenta a primeira Acaba batendo no gelzinho Vai utilizando o seu inalador Ele está praticamente Com a vida cheia Mas vai segurando muito bem Esse 2v1 A situação é delicada Ele tem gelo Ele tem gelo Viu Tem 2 gelos Pelo menos O jogador vem buscando pela esquerda São 2 pra 1 O Rikon está querendo Mas está coitando de vida Ele buscou O tentou o Zeus Mas tem o Foster na distância E o Zeus pode levar A melhor Foster No gol O Zeus finalizou O IAC já foi Tem que levar isso em consideração E de fato Passaram aí Por todas essas etapas Então tabela do dia Aí Natalinha Isso torcedores Estamos sobrevoando O palco da terceira partida O mapa mais quente Calahari Como gosta de falar Nosso querido Luan Marinho E a gente já começa Com aquela trocação E a partida Já foi mais do que autorizada Reboçou Exatamente E a Magic's Quest Já chega colocando moral Caíram muito melhor E já vão buscando E essas deliberações E olha Tuf também está brigando Contra Iwan Já tem dois abates Ali na conta da Iwan Aqui a bagunça está formada Viu Dunk Amigos A gente começa com uma Magic's Quest Iwan também trocando Contra a equipe da Tuf Que já tem um cabo no chão E eles estão indo atrás Eles estão querendo mais eliminações Bagno já mistou O primeiro jogador Que está aqui na frente É o jogador da Tuf Que está sozinho E encurralado E o Bagno Só tem vermelho Na minha tela Repulsou Dois capas Eles seguidos Não deu nem chance A jogada não tinha nem item Para tancar isso aí E o Iwan Estão saindo muito bem E olha só A Magic's Quest está precisando demais A Magic's Quest já bate para cima E já finaliza o primeiro O que leva O segundo O Roda conseguiu completar com ele São mais duas eliminações Para a equipe da Magic's Quest Porém Os adversários não foram finalizados Por completo Repulsou Mas A Magic's Quest Começando diferente Uma queda Bom demais para a equipe A Magic's Quest Tomou aquele susto Nas duas primeiras quedas E olha só A Terrornet Que vai caindo ali A Amazon Chris Pegando a última eliminação Então A Magic's Quest Ela sentiu Aquelas duas primeiras quedinhas Bem ruins Então acho que foi aquele susto Agora provavelmente Vão readaptar o estilo de jogo Precisam fazer um jogo Mais agressivo Porque Lembrando que aqui A modalidade está Diferente Né Temos sete quedas De duas equipes Basicamente duas equipes iguais E a equipe que ficou em primeiro lugar Não teve nenhum buia Isso é muito loucura Exatamente Três equipes diferentes A Team 320 acabou ficando ilhada Ele ficou cercada Já vai sendo ruchada pela Amazon Cripto Marquinhos Vai caindo Então a equipe A 320 vai segurando muito bem E parece que teve um jogador Que foi para a Magic's Quest E ele não quer nem saber Viu Dunk Exato Não quer saber não E o Todd bem Nossa Praticamente um chumbo trocado ali Mas quem eliminou Foi o companheiro dele Mas a Amazon Cripto Está se dando muito bem Nessa trocação A equipe da Team 320 Está ali no meio Ilhada Os jogadores da Magic's Quest Têm essa vantagem Por conta do High Grouch Cemitério de Elefante Agora sim Team 320 Vem sendo eliminada Obliterada na nona posição E os jogadores da Magic's Quest Mantém essa marcação Para cima da Amazon Cripto Que pode cair por completo O Muniz Se eu não me engano Marquinhos Desculpa Ele está jogando sozinho E o Mod puxou Para cima dele SV Deus Acertou o Lumpen E o Roda completou Amazon Cripto Top 8 Exatamente E olha Amazon Cripto Vai caindo a Magic's Quest Que mudou Completamente o jogo Eles estão jogando Os soltos Dessa cadinha aqui de Carrari Já são sete eliminações Na conta Pegou um bom posicionamento Colocou o Jesus Para se defender E acerta aquela primeira Bala para cima do Mag Enquanto isso Tetezito Consegue nocaute Em cima do Chero Já garante a eliminação Temos mais um abate Acontecendo A Strong A Strong Foi deletada Sumiu O Strong Simplesmente sumiu Do mapa Eliminada Caindo cedo Nesta partida E agora nós teremos Crias contra a equipe Da JF Mano Max Que bala Vai eliminando o Peppon E já finaliza o jogador Aqui não tem papo não Não tem conversa A equipe da JF Com apenas 3 jogadores E os 3 estão nesse mesmo spot Jogadores Os crias tem formação De todo mundo JV Muito bem posicionado Sabe quem é o primeiro Da JF A cair nessa troca Tem Gil Tetezito E Peppon São 3 jogadores Para 4 dos crias Os crias estão encurralando Mas eles podem ficar encurralados A JF está chegando Os jogadores estão caindo De paraquedos E o Tetezito É o primeiro jogador A cair também De novo Mano Max Vai tentando finalizar Mas está muito complicado Agora sim Contabiliza sua quinta eliminação E a JF vai preferir correr Eles precisam correr Na verdade Repulsor Eles precisam correr Os crias estão jogando Muito soltos Já estão com 5 eliminações Na conta Estão tranquilinhos Mas olha A JF Mesmo pegando fogo De fato Precisa correr Mas nossa Não corre não Mano Max Foi para cima É a eliminação Para cima Do Sabking E olha Teve um jogador ali Que saiu no detalhe Que foi o Peppon Só que o Gil Também está no jogo Então mesmo que o Peppon Seja eliminado A equipe A JF ainda vai se mantendo Exato né Peppon que tem 5 kills Está jogando Está inspirado Nesta queda Mas a equipe da JF Está ficando encurralada Quase sempre E os crias Encostaram para cima Do Peppon E respirou Cara Que bala Sétima eliminação Dos crias E tem mais um da JF Caindo agora Que é o Tetezito O Tetezito acabou de ser comprado É isso aí É isso aí Então recado dado E olha só A gente já sai desse recadinho Com o Iwan Troca o balas contra os crias E já temos o T-9 O Recon caindo no lança Esse lança faz estraga E o JB tomando no pé também 8 de vida ele ficou Não foi nocauteado Coloca o Gilzinho na hora certa O Fallen vai lançando Mais uma vez Para cima do Mano Max E agora sim Agora sim vai caindo O Mano Max não segura Vai para o chão O Misterioso está um pouquinho Mais a distância Ele tentando dar suporte Para o seu companheiro O T-9 vai tentando Se reposicionar Mas a situação está bem complicada Mais um lança para cima deles Mas acabaram conectando Enquanto isso o JB Ele preferiu Dar uma recuada por ali O T-9 vai para cima Como tudo ficou trancado No T-9 O Misterioso fica com 40 de vida Acerta a primeira, a segunda Também logo na sequência T-9 cai no chão Eliminado o Misterioso Ficando com nada de vida Mas ainda assim Deu certo Deu certo né cara Mas a equipe dos crias Preferiu jogar na defensiva Tirou o JB Saiu daquela trocação Que até poderia ter dado bom Para a equipe dos crias Mas beleza Preferiram dar aquela recuada A crias ainda segue na partida Temos um top 6 Falando em crias inclusive Acabaram de comprar mais um jogador Está trazendo o time inteiro Para a partida Temos a JF Muito agressiva Pefão já somando Sua sexta eliminação E eles marcam bem demais A equipe da InSports Que tem um speed Rotacionando E já está marcado Gil Completa para cima dos crias Do outro lado Jogador eliminando O Player 2-9 Magic Squad Que tem sete eliminações Está batendo de frente Contra a equipe da InSports Que acabou de dar um buia Equipe que está vindo forte Equipe Latam Que está chegando aí Para roubar a cena Aqui no cenário brasileiro É se eu não me engano Segunda colocação A tabelinha né Sim Não me falha muito a memória E olha só Já temos o Noda Eliminado ali Pelo Zeus O Navi que está de fato Dando trabalho Cinco abates na conta Tirando o momento exato Para garantir este avanço E nós temos os crias Trocando contra a equipe Daí o ano nosso Olha a vida do Mano Max Ele sai com pouquíssima vida E o Fallen também Sai prejudicado E o Mano Max Fala aí atrás Para cobrar Com cinco de vida Ele finaliza o Fallen E a equipe dos crias Somando sua décima primeira eliminação Enquanto que nós temos Uma JF prejudicada A JF enfrentando A InSports Eles não conseguiram sair daqui Vem cara Ganhar as mãos O pé para o final Acerta o primeiro jogador Na segunda Ele consegue o lockout Finaliza em sequência Seba devolve para cima Do Savking Nós temos também Trocações do outro lado A equipe da JF Está querendo demais Essa eliminação Os jogadores da nave São obliterados A JF jogando muito São duas equipes Com 11 eliminações cada De volta um jogador Da sua equipe Enquanto que nós temos Temos aqui o Rikon Esquentando Aquele lança maravilhoso A gente sabe que esse lance Ele é decisivo demais Viu Repulsor Demais Ele é muito decisivo O Keiner Enquanto isso Consegue o knockout Em cima do Rikon O Tetezito também Vai cair O Tetezito que estava Voltando para o jogo Agora viu Ele estava no paraquedas E olha o JB Tenta acertar aquela balinha Ali com a sua Barretada do meio Do gelzinho Enquanto isso Mano Max Com nada de vida Vai colocar no gelzinho Mas foi pego Pelo Foster A longa distância E agora a nave Contra a JF A JF aproveitou A JF aproveitou Esse confronto Foram para cima Mas olha o Gil Pegando essa informação Conseguindo o knockout Para cima do Foster Então complica um pouco A situação da nave É isso A JF agora com a vantagem Numérico Pode dar tudo certo E eles estão sem o suporte Eles estão sem o jogador Que se destaca bastante Mas olha o portal O meta do portal Não funciona para cima Do Peppel não meu amigo O Shox vai sendo cobrado A equipe da JF Vem se segurando A nave com o Keiner Avançando bem demais Eles conseguem colocar O Peppel no chão O Shox É quem consegue Se abatir A Tetezito vem chegando Batemos de frente Com os jogadores E a equipe da nave Savi King chegou Botou o primeiro No chão Mas é trocado Gil Leva um Leva dois jogadores A JF com a vantagem Numérico E isso Põe a JF Cai para a quarta A galera da JF Saiu passando boladamente Ali de todo mundo E chegando nessa segunda colocação Strong na quinta Na sexta A gente fecha ali com o Grêmio Mais do que autorizados E olha só Já começamos na treta É isso Eu gosto de começar assim Meu amigo Magic Squad já trocando Contra a equipe da Strong Tem nave do lado E podemos ter Uma quebra de caos Entre três equipes Inclusive essas duas equipes Magic Squad E Strong Eles imaginaram Que a nave Ia aproximar de fato E aí preferiram Reposicionar Mas mesmo assim Parece que não deu tão certo Assim o Cheryl Acaba caindo Porém os jogadores Da Magic Squad Estão sofrendo E muito Só tem o Cruel de pé A Magic Squad Pode cair nesse exato momento 60 de vida Vai ficar no jogador E olha Se cair aqui Vai se complicar mais Ainda naquela tabelinha Viu Demais irmão O melhor posicionamento Que a equipe da Magic Squad Teve hoje Até o momento Foi um top 5 Na queda anterior Mas quem é detentor Do título de top 12 Infelizmente foi a equipe Da InSports Caindo muito cedo Primeira vez que cai cedo No dia de hoje Estava com uma regularidade Até que interessante Eles estão bem Até que na tabela Mas agora nós temos Uma trocação Mais uma vez Começando A equipe da Strong Buscando os jogadores Da nave Que estão no aberto O Shox Pode ser eliminado O Magic Squad Agora sim Cai no top 11 E o Shox Para não matar a mira Do Dark O Dark está tentando Essa kill Mas teve flanco E no telhado Tio Keller O que é isso? O Keller muito bem posicionado Vai se dando bem A equipe da Strong Perte primeiro Exatamente Olha Ele perseguiu demais Foi ambicioso Ele foi para cima Acabou sendo eliminado O Dark então Abatido pelo Keller Fallen lá do outro lado Vai derrubando O jogador da equipe Dos Crias Que já vai voltando De fato para o jogo Mano Max vai trazendo de volta E olha só o Rafa Acabou sendo rushado Teve habilidade Utilizada para cima dele Ele consegue devolver Essa malinha O nocaute Vem para cima dele Mas já na série Ficou com 16 de vida Keller não avançou Keller não aproveitou a chance A equipe da Strong Vai conseguindo segurar Muito bem Mas o Rafa acabou sendo rushado E vai sendo nocauteado Logo na sequência Não tem ninguém Do ladinho dele Ele pode acabar sendo Prejudicado por causa disso Pode acabar sendo eliminado Enquanto isso o Thiago Tentou fazer a volta Mas acabou sendo nocauteado O Mac consegue trazer de volta O Rafa Mas mesmo assim Mesmo assim Alguém tem que dar linha na pipa Aqui não vale mais a pena ficar A Strong pode ser eliminada A Nabi vem para cima Com tudo E tá lá Os jogadores vão sofrendo muito Ficam no fogo cruzado E a equipe da JTF Busca esse Esse pequeno Espaço né Para avançar E o Ju toma a primeira Que que é isso Que bala do bros Aqui nós temos o Tetezito Vem com ralado Tá no meio de todo mundo O Kronos foi utilizado também E os jogadores da equipe Da 320 Vai se dando muito bem Rapaziada São duas eliminações A favor deles A JTF vem com o Sab King Tem o Bepple de pé São dois jogadores agressivos Enxos Tentou Ele vai tentando Mas essa kill Não tá conseguindo Metade da vida É o que tem o Sab King Tetezito agora Vai sendo finalizado E o Bepple é o monstro Finaliza 320 Que vai pro lobby Mas recuaram Pegaram o portal Ali pra longe E agora a gente vem Pra terinha da JTF Contra a Iwan Mais uma vez Essas duas equipes Se encontrando Exato cara Essas equipes Gostam de se encontrar É impressionante E aqui na região de usina Vem um avanço acontecendo A JTF consegue devolver Essas duas granadas Do Sab King Tira bastante vida Do adversário E a equipe da Iwan Tem que ficar mais preocupada Detalhe que a Iwan Tem a vantagem numérica Porém o bag Tá muito ralfado Gil Tentou a primeira bala Passou no vazio Vem granadinha pra cima dele também Tem que tomar cuidado E o Bepple vai ajudando Seu companheiro Nave pegando a eliminação Do outro lado E a equipe da Iwan Consegue se reposicionar Muito bem Eles saem da casa Lança a primeira granadinha Pra cima do Bepple Que acerta o balaço O Fallen vai se eliminando também Meu Deus do céu Jogador da Iwan Não sabe o que fazer Mas a equipe da JTF Só tem dois jogadores de pé Tem o Gil Ele vai levantando o Bepple Sabe quem vai ajudando Seu companheiro É o Iwan apenas com o vivo É o Pagno contra o Mundo E o Iwan vai sendo O Fli Terasa Inclusive Jogador dos Crias O TW9 Que você chamou O Tio Nine Acabou de pegar aqui Um ali Então tá bem demais Duas eliminações É um jogador Que tem mais Mais tem kill Pra sua equipe Terrornet vem amargando Um top 6 A equipe da Terrornet Não consegue render Nesta partida Tio Nine Por parte da equipe Dos Crias Está muito ralfado Tem granada corrosiva Pra cima dele Jogador Inclusive Já vai recuperando Sua HP O Anomax também Vem trabalhando junto O Tio Nine Vai puxando o bonde Acertou a primeira bala Foi no Sab King Seguindo Sab King É o educado Jogador da JF Restam 3 Então Granadinha pra cima Do Gil Se reposiciona muito bem Porém JB está no solo E a equipe da JF Tem a vontade numérica JB volta pra partida Mais uma vez Ficamos num 4x3 Praticamente Porque o player da JF Não foi finalizado É não foi finalizado Enquanto isso O Tio Nine Que de fato foi eliminado Não consegue trazer de volta O Rickon vai tomando Aquela granadinha Mas bateu no gelzinho Enquanto isso Tem a nave chegando Nas costinhas A JF pode acabar Ficando aí nesse sanduíche Mais um gelzinho colocado E olha só Granadinha pra cima Dos jogadores Mas oh Pegaram o portal Na hora certa Dunk E conseguiram sair Mas o Peppel consegue Trocar o Tio Em cima do Bruno Max Ele também consegue Trocar o Tio Em cima do JB Pegando as eliminações E a JF Tá dominando demais Vico O único jogador de pé Diga Tchau Criastão Conseguiram segurar O gol pronto A JF Está Imparável Imparável Que isso Ótimo adjetivo O que a equipe da JF Tá fazendo nessa partida Rapaziada O Gil foi exposto Demais Agora foi encontrado Pela nave Mas a JF Sai de uma trocação Vitoriosa Pra cima dos crias Que amargam Um top 5 E agora 4 equipes Vão defender O melhor Vão tentar buscar Estibuya Na nossa quarta queda Apegando fogo demais Rapaziada Não esqueçam hein Deixem um like E se inscrevam no canal Galera E quem está assistindo Também nas WatchParts Estamos juntos Valeu aí Por estar colando Na nossa transmissão Espero que vocês estejam gostando Esse é apenas O primeiro grupo Do dia de hoje Teremos mais grupos Logo logo Daqui a pouco No caso Nós teremos o grupo B A partir das 8 horas Da noite Então meus caros O Free Fire Hoje O sextão é aqui no Free Fire E olha o Foster Caçando o passarinho Meu amigo Que tirampasso De longe ali Não tem nem O que ele pode fazer Lá de cima Nada rapaziada Nada Nada Foi só uma E olha só Acho que ele já foi Tá até esquentando Granada ali O menino Choques A equipe da JF Também sabe Da existência Do player Do player da Tuf E o Grêmio Foi pra cima Do Choques Que nem sequer clicou Eliminados na quarta posição E agora temos o Endgame Com a JF Grêmio E o único Sobrevivente da Tuf Exatamente E ele tá ali Paradinho É o Trunks E olha O Grêmio já vai lançando Aquela chuvinha de granadas Pra cima da JF Mas a JF vai devolvendo Tirando um pouquinho De vida do Muniz Devolução Pra cima da JF Perdendo muita vida Ambos os jogadores E olha Mais uma A gente abre O guarda-chuva A JF Aqui não tem como É o top 2 Na tela Só tem o Trunks De pé E esse trabalho De granada Foi muito bem executado E tá lá Aqui acabou Aqui a dobradinha Boia do Grêmio Já dá pra desenhar Que a JF Crias e Navesport Também já estão Praticamente classificadas Restam 3 partidas Nós temos uma E1 que tá vindo Com uma diferença grande Ali pro terceiro lugar Mas pro quinto lugar Pro sexto Pro quinto lugar Não é tão grande assim Pro sexto até que aumenta um pouco Mas Nova terra E a voz que traz A emoção É contigo Aí não dá Rapaziada Vamos tretar E pelo amor de Deus Vamos trazer entretenimento No primeiro minuto De queira Vamos embora então Olha o Mano Max Partindo pra cima Da nave Que que é isso O Shox não clica E a eliminação É contabilizada First Blood Nas mãos dos Crias Sempre queria trocação Não tá aí Queria trocação E trocação Tivemos E o Shox Inclusive Que já voltou pro jogo Com a Neve Trocando balas Contra a Strong Ou seja Trocações simultâneas E olha Vambora Já tem mais Bala acontecendo A Strong perdendo Dois jogadores Enquanto isso O Grêmio Vai derrubando o Alex Lá do outro lado Da Tuf E parece que vai rolar Uma tretinha aqui Contra a Basão Cripsy Opa O Foster consegue Nocaute Mas teve uma produção Muito rápida Pra cima dele Mas não sei Se vai dar continuidade Ele não Acredito que não Não sei E o One Contra a equipe Da JF É um clássico Do Free Fire Recursor Não E eles já estão Se encontrando A partida Sem do início Praticamente Olha só Misterioso Tá no chão Mas mesmo assim Pepão Vai caindo Andrei Devolve muito bem Essa bala Bagno Vai perco Pouquíssima vira Enquanto isso Misterioso Vai voltando Pro jogo Mas olha A JF Vem sofrendo Bastante Será Será que a Zika Tá formada E olha só A JF Caindo Na décima Segunda Colocação Não me culpem Porque Não fui eu Que ziquei Isso não acontece Viu meu chat Ó Crias Contra a Terrornet E o Tchunayne Já avança Pra cima Do Dantas Botou o primeiro No chão Chegou A Sarita Pra morrer E não Viu Tchunayne Vai levando A melhor Pra cima Jogadora da equipe Da Terrornet Vai pro Lop Nossa Chumbo trocado É isso Teve a nocaute Também no reverso E olha o K7 Que isso Ele vai pro chão Mano Max Junto Com o Tchunayne Amassam Todo mundo JV completa Também E são Seis Eliminações Pros crias Exato E ainda digo mais Melhor posição deles Foi um top 5 E olha o Zeus Que que é isso Dois jogadores Da Strong No chão O Zeus Joga muito Amazon Crips Cai na 9ª posição E o Zeus Sai com um Triple kill Cara Que jogadaça Do Zeus Leitura De jogo Maravilhosa Do Zeus Ele viu Que ia tomar Esse Flanco Esse avanço Com o portal Sai O repulsor Eles viram Que basicamente O questão De agressividade Pra eles Não tá Tão forte Assim No dia de hoje Algumas eliminações Dão certo Outras não Então a equipe Tá rotacionando Muito bem Então talvez Eles vão tentar Trabalhar mais Desse modo Acumular pontos Por colocação Eu não acho Que é o ideal Acho que é bem Arriscado Pro sinal A gente tem Essa queda De mais duas Pela frente Talvez Possa ser que Um tropeço Pode acabar Causando um desespero Por parte da equipe E aí vão tentar Vai fazer com que Eles sejam obrigados A sair Em agressividade Nas últimas partidas Isso talvez Não seja o ideal Mas se pra ele Está funcionando Nesse modo Que siga o baile Quem sou eu Sou um mero apresentador Exatamente Nesse meio tempo A Team 320 Acabou sendo eliminada E a Tuf Que entra em mais Um confronto aqui Olha O cabo já se prepara Ele parece que Ele sentiu Sentiu mesmo Sentiu a balinha Passando pelo Geraldo A barretada Cantando nele E olha Duas eliminações Os Crias Estão com 14 abates Danque Cara Isso é absurdo demais E o Jota Com 6 eliminações Quase metade Das eliminações totais Que a equipe dos Crias Tem Absurdo E está jogando muito Viu Pegou duas kills Agora há pouco E também falando Quem está jogando muito É esse jogador O Mech da Strong Que vem sobrevivendo E vem muito bem Vai pegando o fixo Agora do pezinho Para cima do Bagno Mas ele está errando As balas O cover está sendo Crucial para o Bagno Se manter de pé Tuf vai caindo Na sexta posição Agora sim acertou A primeira E o Rafa completa A Strong Pega aqui Para cima do Bagno Só que tem mais Tem jogadores da Iwan Também no meio do caminho E a Strong Tem que acelerar Porque a safe está fechando É isso A Iwan está jogando muito bem Mas de fato perderam o jogador Só que olha Ali não tem lojinha disponível Então acho que Com a quantidade Que estão ali De jogadores É que vai ficar até o final Mas de fato A Strong Ele marcou bem Esse posicionamento E olha só Tentaram Um hombo combo Ali Mas acabaram Não acertando Essas valias É Passou no vazio A Strong está tentando Eles estão bem posicionados Vão marcando Os jogadores da equipe Da Iwan E não conseguem Inocar Está difícil Olha o Fallen aqui Falando em Iwan Da aqui o Fallen Eles estão marcando É outra equipe Do outro lado E a nave Encontrando no meio Do caminho E o Rikon Só que o Zeus Não conseguiu finalizá-lo Não deu o dano suficiente Para finalizar Chegou o companheiro Adversário Já conseguiu Trazer de volta Inclusive foi o JV Que está jogando Um absurdo Já pega mais uma eliminação São oito kills Nas mãos do JV Ele está jogando demais E os crias Podem chegar no endgame Mais uma vez Exatamente Olha Já tem mais uma eliminação Confirmada para cima do Grêmio O Hugo Vai sendo eliminado É o top 5 Três jogadores de pé O Cheryl Está ali dando pulinhos Ele está olhando ali Será que ele acha Que tem algum jogador Naquela região Os crias podem aproveitar Isso aí Mas opa Olha o Paul Indo embora Ali o jogador Foi surpreendido Ele não esperava Mas agora Quem não esperava nada Era a equipe do Grêmio Porque Strong É quem está avançando Para cima deles Eu tinha previsto Talvez uns crias Mas não é Strong E o 3x3 Três de cada lado A equipe do Grêmio Vem com o Joe O Max é exposto O equipe Jogadores da Strong Perdão Estão vindo muito bem Olha o Shadow Ele vai tentando Tem Joe Muniz E Lifer por parte do Grêmio Eles vão tentando Se segurar Mas o Rickon Acertou a primeira granada O Rickon chegou Do nada na trocação Meu amigo Está tendo um bolinho Eu quero participar da festa A granadinha vai ser dividida E passou no vazio Jogadores do Grêmio Estão apenas em dois O Joe Ele vai se segurando Aqui nós temos o Shadow Enquanto isso O jogador da Strong Que pode marcar muito bem Vai caindo praticamente Um por um A nave sofre com o killer Que está no chão E olha os crias O posicionamento está perfeito E o Shock está voltando De passarinho Mas o Grêmio vai caindo agora Na quarta posição Aqui meus amigos É o Endgame E os crias tem vontade de numérica Os crias estão dominando a região 21 eliminações na conta E olha só O jogador ilhado aqui no navi Já vai sendo marcado pelo JV Enquanto isso o Mech acabou sentindo ali Bateu no corpinho Mano Max Foi cobrado O Shadow foi para cima com a sua 12 Conseguiu E agora é só gás E meus amigos É a top 3 Shock da nave Está segurando no detalhe Ele que estava caindo de paraquedas E conseguiu Chegar com vida Impressionante Ele tem 3 kits Mas o Colete 2 E o K2 pode ser Pode custar caro Para a equipe da nave Mas pelo menos um top 3 garantido A nave vem muito bem Vai constante Equipe dos crias tem sonome pegando fogo Jogadores da Strong estão com 4 também Temos um 4x3x1 São 7 jogadores de pé E a equipe dos crias vem naquela reposição Shock se encontrou o Mech Aí meus amigos Vai complicando tudo para a Strong A vantagem numérica dos crias Shadow para cima do Shock Que vai cair na terceira posição Mas agora Ele está sozinho E a equipe dos crias E a equipe dos crias Faltam apenas 23 inscritos Para a gente chegar Na nossa meta de 87 mil inscritos Então No mapa Onde tem bala Tem move Tem satisfatório É purgatório Autorizada É o famoso Começou Vamos embora então Porque estamos na penúltima queda deste grupo E já tem bala rolando E one contra a JF Já temos o petecido nocauteado Já vai ser o finalizado E opa Parece que teve uma volta ali O Bagno né Conseguindo pegar esse nocaute Mas mesmo assim Já são o que? Dois, três nocautes acontecendo O que que rolou aqui? O Bagno comprou o jogo Meus amigos E a Strong do outro lado Vai caindo para a equipe da nave E aqui tem apenas um jogador da JF Ele está tentando Mas consegue levar a melhor Para cima do jogador Bagno Que estava eliminando Um por um da JF Só que agora é Gil contra três A situação é delicadíssima para ele Andrei puxando Tentando E deu um balaço O Gil é eliminado Mas a JF Respira por aparelhos E tem mais trocação Acontecendo Terror Dete contra Tuf E o Trunks Tentou Mas o K7 Trouxe uma foissada Toma É ali não teve jeito O coach que foi nocauteado Ainda nesse meio do caminho Mas foi resgatado Pelo companheiro Enquanto isso Olha só A Team 320 O Misterioso Vai jogando de lado para o outro Ele está batendo de frente Contra o jogador da VG E olha só Tatsuya Muito bem utilizado Mas passou direto Acabou errando Aquela primeira bala A segunda Conectou Cinco de vida Para o Misterioso Ele vai ser nocauteado Será? Vai praticamente um clutch Aqui não teve como Ele foi dropado E vai ser finalizado Logo na sequência Mas está chegando O restante da equipe Ele tem que ser rápido Essa eliminação É rapaziada Tem que acelerar isso daí Alô Misterioso Caia logo Porque ó Briso está chegando aqui Encurtando o espaço E o jogador da InSports Pode sofrer muito É o Speed sozinho Contra todo mundo Ele para Vai rilando Colocou Tem gelinho não É a 12 na balhada Ele vai tentando Para cima do Briso Que saudades Que eu estava De ver o Kong No competitivo E o Briso Jogou muito E do lado Da Amazon Creeps Exato E o Mano Max Já percebeu Essa movimentação Já colocou o Jesus E o que? Meu Deus do céu Ele já coloca o primeiro Do chão E já garante a eliminação Sem chance de resgate O Mano Max Já se reposiciona Já pega informação No segundo do Cadu Mas o Cadu Estava esperto Garantindo ali A devolução Para cima do Mano Max E já eliminando Logo a sequência Mas o Recon Já traz de volta Mas olha Que bala O Mano Max Faz estrago Foi em loucura Do início ao fim Hoje Não vai Não vai ficar para trás E olha só Mano Max Mais uma vez Batero de frente Contra o Freak Inclusive o Mano Max Que havia eliminado o Freak Voltou para o jogo E já vai caindo Mais uma vez E o Mano Max Já pega informação Do jogador Que está subindo aquela montanha Mas ele tenta Algumas barinhas Acabaram conectando E a Tuf Que vai dizendo tchau Para a parte Tuf que não classifica mais Ô Luan É difícil né Muito complicado O cenário aí Caótico Para a galera da Tuf A matemática permite Mas os deuses do Free Fire Não estão ajudando não Repsor É isso Então F Para a Tuf Jogadores também chegando Pela esquerda E agora o Shox Fica exposto Mas pega o cover fix Não, não, não O Ricão acertou No pixel certo O Shox foi para o chão É nocauteado O primeiro jogador da nave Que ele fica exposto Mas ele leva a melhor Para cima do Tunaire Tem Zeus também Trabalhando um pouco Mais atrás Ele vai tentando finalizar O Tunaire E o JV aproveita isso E vai parando o gelo Acertou mais três balinhas E o K Ele fica sozinho O JV pode eliminar A equipe da nave Por completo Deu aquele primeiro jump Passou no vazio Mas tem Mano Max Chegando para auxiliar O seu companheiro Tem que rodar esse kit JV E o lança Nas mãos do Mano Max Passou no vazio A primeira bala Na segunda Ele nem sequer mandou Tem J no flanco De novo Triple Põe o kill Para o Jota O Jota Está dizimando Todo mundo Enquanto isso Mais um confronto Da tela Amsports Que vem sofrendo Bastante Eliminado E vai colocando Pressão para cima Para os jogadores Mas olha O que o Jota Está fazendo Meu amigo Dunk Ali foram quatro Balas em sequência Para derrubar o jogador Absurdo Cara O Jota Está bem demais E ele aproveitou Que o seu companheiro Estava no chão E ele foi auxiliando Iiiiiiii Custou caro Davi Amarga Um top 10 A última kill Foi para a equipe Da JF Mas os crias Podem assinar Embaixo a assistência O Jota E mais uma vez A InSports Trocando balas Perdem mais um De seus companheiros O Sebas Vai ter que se movimentar Rotacionar Só que ele está Sem habilidade Para pegar esse cover Ele não deu tempo Acaba sendo eliminado Fica só o Speed de pé Inclusive o Speed Sendo marcado por um Dos jogadores da E1 A equipe pode acabar Sendo eliminada Por quê? Exatamente São três jogadores Apenas O Speed Perdão O Speed está sozinho Nesse posicionamento Contra três jogadores Apenas da equipe Da E1 Tudo bem A vantagem numérica Pode custar caro Para a equipe Da InSports A InSports Que não está encontrando O seu jogo Repulsou Foram três quedas boas Depois duas quedas ruins Nessa penúltima queda Vão ter que fazer diferente E vão ter que segurar Até o final E também Falando Em trocação Nós temos mais A JF Que está numa agressividade pura No dia de hoje Contra a Team 320 E a primeira bala Foi acertada Exatamente O Pepão já encaixa Aquela primeira balinha Tirou 150 No corpinho E ele vai para cima Com tudo Não quer nem saber Tenta encaixar Aquela segunda bala Mas acaba não conectando Enquanto ele perdeu Metade da vida Mas mesmo assim Consegue pular A janela E garantir o nocaute O Gil dá o suporte Para o seu companheiro Garantindo mais uma iluminação Acredito que só Apenas dois jogadores vivos Aqui da Team 320 Já tem mais um nocaute Acontecendo Só que mesmo assim Sabe quem que e Pepão Vão caindo Pepão já vai voltando Para o jogo Enquanto isso o Angel Vai derrubando mais uma vez Dois jogadores do sol A JF achou que ia ser fácil Mas não está sendo Tanto assim não Viu Dunk Ah não Mas tem um jogador Apenas a 320 de pé A JF eles vão atrás Mesmo assim Tem o Hornet também Trabalhando com o Sarita Jogadora que fica no aberto Rotacionando E a Team 320 É dizimada pelo Gil O Gil da JF Jogou demais Naquela trocação Então o Team 320 Acaba amargando Um top 9 E a gente segue Com oito equipes E o avanço acontecendo Dos jogadores da Terrornet Para cima da I1 E aqui nós temos o Bagno Ele está de 12 É 12 navalhada 12 que O nosso amigo Leozinho Adora demais utilizar E o Colt vai pagando Com a vida Bagno leva o primeiro Mas na sequência Nós temos o Dantas Ele completa Para cima do Fallen Jogador da I1 Vai para o chão Agora tem Bagno E Andrei Apenas dois jogadores Bagno jogando com Três kills das mãos E o Andrei com duas Mas ele fica exposto demais Vai tomando bala Da equipe da Magic Squad De um lado E o Noda consegue Levar a melhor Pode finalizar Mais uma kill Para a Magic Squad Que vem com 5 abates E está se desenhando No endgame Exato cara Tem muita água Dentro dessa safe Vai ter também Uma galera Que vai ter que rotacionar Com por exemplo Fluxo Equipe dos Crias Perdão E a galera do Grêmio E o Mano Max Que está um absurdo Meu amigo Já finalizou o primeiro Da equipe do Grêmio São quatro jogadores Dos Crias Para cima de Se eu não me engano Dois Só que tem a JF No flanco E a JF pode cobrar E está cobrando muito caro O Mano Max já acertou A primeira para cima Do Pepão Ele está nocado E os jogadores da JF Tem que dar essa atenção Para o Pepão Para levantar Só que o Joe Fica sozinho Por parte do Grêmio Ele acerta a primeira No Mano Max Tio Naime paga com a vida Por conta do Lifer Que vem pelo flanco E o Mano Max Vai agressivando Para cima do Joe O Joe consegue Se reposicionar muito bem E quem fica no gás Agora é o Mano Max Ele está sofrendo pouco Esse gás machuca Até que razoavelmente Mas o jogador dos Crias Está aqui Já para Vai usando o seu kit Tem os jogadores da JF Na marcação Mesmo assim São três equipes No mesmo spot E o Joe sobrevivendo No meio de todo mundo O Tio Naime foi nocado Neste momento Tem Rickon agora Se aproximando do Joe A situação é delicada Para o player do Grêmio E teve a rotação E deu tudo certo E com o Pega Última Aqui o Grêmio Cai na sexta posição Mas a JF Mantém a marca Para cima Da equipe dos Crias Com certeza Enquanto isso A Amazon Crips Vai trocando balas Contra Terror Net Já tem devolução Acontecer Mas devolução não Foi o Mano Max Atrapalhando a treta E o JV Passou no meio Cadu aberto Com esse portal Acabou sendo pego Pelo Gil Garantido nocaute E eliminação Com tranquilidade Na sequência Terror Net Vai sendo dizimada Na granada do Cadu Amazon Crips Pegando essas eliminações Top 4 Três jogadores de pé Enquanto isso Os Crias Já se reposicionam Eles querem ir para cima Da equipe da Amazon Crips Já tem jogador O Farofa Que estava no meio da ponte Acabou sendo nocauteado Marquim Tomou um balaço No corpinho Ficou com pouquíssima vida Enquanto isso Sabe King Vem avançando Os Crias Vão pegando essa informação Mas os jogadores Vão ter que passar Pelo meio da água Eu não sei se vai Dar muito certo isso Tem o Magic nas costinhas Tem que tomar muito cuidado Os Crias Demais cara Eles agora foram Encurralados pela equipe Da Magic Squad Tem a rotação acontecendo Da JTF Que vai marcando Os jogadores da Amazon Crips Que vem chegando No endgame Isso é muito bom Para a equipe Mas Mano Max Ele começa a rotacionar São três jogadores Os Crias Granadinha do T9 Para cima do mod Jogador da Magic Squad Tem corrosiva Para cima do Noda Também que vai perder O seu cover de gelo Já já E ele vai avançando Começa Tem iniciativa A Crias vai sofrendo muito Já tem jogadores nocados A JTF Do outro lado Tretando contra a equipe Da Amazon Crips A Amazon Crips Que cai no top 3 Os Crias caíram no top 4 E agora são duas equipes No endgame Magic Squad Bem demais Contra a JTF É top 2 Repulsou É top 2 E eles precisam A Magic Squad Precisa desse bool E a JTF Já vai agressivando Eles sabem que tem vantagem numérica Mais ou menos assim O Sab King Já vai tomando Aquela pedrada no cap E vai sendo nocauteado Mas foi resgatado Pelo companheiro Mais ou menos assim Vou colocar os gelzinhos Pra atrapalhar a visão Da equipe adversária Noda Foi fazendo o ruchadão Com o seu Tatsuya Mas acabou batendo de frente Com um gelzinho Mesmo assim Um balaço Que conecta com precisão O Noda vai caindo Só tem o mod de pé Ele tá com lança Esse lance é nervoso A JTF vai tentando Pegar esse boi Mas mesmo assim Olha só Que situação delicada O Gil vai colocando Suicide O Mod consegue garantir No da caixa de eliminação Logo na sequência E tá lá Ultrapassa Strong Pegando a sexta colocação Nesse momento Magic Squad Estaria acessando A grande final A grande final não Minto A semifinal E garantindo uma vaga No Lidoma League Porém A última partida É o verdadeiro Todo ou nada Não pode errar Fizmente fica distante Dessa chance De classificação E nós temos também Os choques aí Da nave aparecendo Muda em bermuda E a voz Que traz a emoção Foi muito bem Mas a equipe Da JTF tem seu nome Pegando fogo Porque começou a partida Pegando kills Magic Squad Sofrendo demais A Magic Squad Que não pode tropeçar cedo A Tuf parte Pra cima deles Mas tem México México Foi encontrado Pelos crias O Tio 9 aproveitou E o Noda Vai ter que aplicar O Vasari Como diria O Samu O Cão James Que ele gosta de falar Isso demais Corre meu querido Sai daí E segura a vida Pra sua equipe Porque a Magic Squad Precisa demais Repulsou Precisa Não Se a Magic Squad Cai agora Acabou o sonho Ali eles não classificam Então Ainda bem Que um dos jogadores Sobreviveram ali Vai poder tentar Trazer de volta Seus companheiros E pelo que eu vi Não tinha ninguém Na região Nenhuma outra equipe Então vai ser Uma rotação tranquila Muda né Aquele mapa O mapa tradicional Onde nada muda Como diria Luanzada E já começamos E nada mudou mesmo Né Repulsou É bizarro isso aqui Primeira bermuda Também foi Foi praticamente Idêntica É Mais ou menos Mais ou menos Só que olha só O Sebas ali Que já chegou Tomando bala Meu amigo Ficou com 35 de vinho Enquanto isso Seu companheiro Dini acabou sendo Nocauteado Ele que não vai Sobreviver Um peteleco Ele tá no chão Só que eles conseguiram Trazer o Speed de volta Ali né Então ele já tá Meio distante Vai segurando aí Pra sua equipe E olha só Grêmio na tela Mais um confronto Pra eles Exatamente Grêmio que não Sai de Não Não É Não Como é que eu digo Agora essa palavra Agora sumiu aqui Repulsou Deu um branco Mas a equipe do Grêmio Sempre participando De trocação Eles não deixam barato E aqui nós temos Terrornet também No meio do caminho Então são três equipes Se encontrando E o Joe já parte Pra cima do primeiro Quem consegue pegar Essa eliminação é RZN Mas o Joe já chega Pra completar Vai nocando mais um player E contabiliza Essa eliminação Pra cima da Team 320 Que tá passando mal Tá chegando também A Terrornet Pra participar Pra dar brincadeira De novo Perdeu dois jogadores Mas já estão de volta E aqui nós temos O Joe com um de vida Ele conseguiu pegar Algumas kills A equipe do Grêmio Tem quatro E quatro jogadores de pé Mas olha o golpe Ele avançou E pegou dois Double kill de bag set E não deixou o Grêmio jogar Exatamente E a Terrornet Que chegou roubando eliminações Além desses abatos Que eles fizeram Eles roubaram Algumas eliminações Por ali no meio do caminho E agora a JF Contra a Navi Que também é uma equipe Que não pode cair cedo Inclusive o Joe já foi encontrado Ali pelo Foster Já garantido esse primeiro nocaute Um belo de um nocaute Inclusive Sabe King vai tentando chegar ali Pra resgatar o companheiro Mas não dá tempo Então vantagem numérica Pra Navi E olha Eles podem aproveitar Esse deslize aí O Pepão também cai Agora a desvantagem numérica é absurda É um 4v2 na terra A Navi tem que aproveitar Tem que ir pra cima É isso A Navi tá aproveitando Já são sete eliminações E o Jock está aqui Batendo de frente Com um jogador da JF São dois Este é quesito encontrado Mas essa dual Não foi o suficiente Teve equipe caída Na 12ª posição E aqui nós temos O forte jogador da Navi Buscando A JF É obliterada E toma Bandeirão De fato A Navi Que não podia perder Esse confronto De maneira alguma E agora Olha Vão acumulando Pontinhos aí E aí Luan Existe uma chance? Existe o mundo Aqui Repulsor Olha só Nocado pelo Fallen Já finalizado Primeira eliminação Do Fallen Na partida E a sétima Da sua equipe Mas toma muito dano De volta Tem outra Chegando naquela contenção E o Fallen Sofre Pro México Que isso O Fallen Vai caindo Sai com Um abate Mas sai prejudicada E a Magic Squad Já trouxe de volta Os seus jogadores Repulsor Segue com 4 de pé Mas agora Tem Tuff Strong Tuff Strong A Strong Tá indo pra cima Com tudo Já vão ativando Suas habilidades Ficaram rapirões E olha só A Strong já vai tomando Aquelas granadinhas Muita vida perdida Só que tem o CR7 Ativo por ali Então as barras Não vão conectando Enquanto isso O Carbo Acaba sendo nocauteado Pelo Rafa Lá do outro lado Mas para acontecendo O Rafa já foi Trago de volta Pro jogo E na verdade O Rafa não caiu Mack derrubando o Alex Alex já finalizado Logo na sequência Um 4v2 no momento A Strong Tem vantagem no América Exatamente E a Strong Brigando diretamente Aqui pela vaga Tá rapaziada Eles estão enfrentando A equipe da Tuff Que tá mal posicionada Mas precisam Desses pontos Pra passar A equipe da Magic Squad Lembrando também Que a Terronet Segue de pé na partida Então está tudo Em aberto Nessa última vaga Da classificação E olha a Tuff E caindo P-A-Gazin Acertou nele E acertou também No jogador da Tuff Deu tudo certo No final É isso Melhor assim Do que nada Melhor isso Do que nada disso Exato E vamos vendo Olha só os crias Entrando em mais um confronto Dessa vez contra a Navi O Foster já perdeu Metade da Vireli Parece que ele utilizou Um portal Não Ele só utilizou Tatsuya mesmo Pra sair de perto Desse confronto E o Rikon Tá dando aquela olhadinha A longa distância Lembrando que a Navi Tá buscando Esse top 1 Em confronto Que bom hein Exato É bom demais Cara Navi contra a equipe Dos crias Literalmente top 1 Contra top 2 E a Magic Squad Começa a sofrer também Do outro lado Pra Iwan Iwan Que tá na partida Exato Perdão Repulsou Eles já estavam sofrendo E ainda estão sofrendo Sim E caindo do outro lado Numa trocação Contra a equipe da nave São duas trocas Acontecendo ao mesmo tempo E duas equipes Pelo menos fluxo A equipe dos crias e nave Já classificados Só que do outro lado A Magic Squad Tá brigando pela vaga Rikon Pega essa eliminação Nave consegue Inocar o Rikon Na sequência O refreg acontece Mano Max É exposto O Zeus Tenta pegar esse pixel Mas o jogador Trabalha na negativa E o Mano Max Tem muito gelo Pra utilizar Agora só tem um hein O Mano Max Tem que acelerar E aí o One Caído na negativa E teve avanço Acontecendo O Zeus Os Marinhas Mas mesmo você tudo, mas a Magic Squad tem 3 vivos e o Cruel vai esperando, o Motti também, Noda já começa a se reposicionar, porque o medo de cair no top 7 é gigantesco da Magic Squad, e tá perdendo na trocação, repulsor. Exato, só que olha, parece que o Noda tava indo embora, mas resolveram voltar ali e comprar essa briga enquanto isso, a Navi tá indo pra cima do Manu Max e olha só, ele tá cercado, é um 2-6-1, ele vai utilizando ali o Tatsui, acerta aquela primeira barra, mas ele coloca o gelzinho pra tentar sobreviver, ativa o CR7, ele tem vantagem nesse momento, mas mesmo assim, o Stokes garante o nocaute, garante a eliminação logo na sequência, e o Motti com pouquíssima vida e olha, nesse momento mais calmo lembrando que estamos na última queda mas daqui a pouquinho vai rolar o grupo B, então não saiam daí exatamente vamos falando de Strong a Strong que vai trocando, mas nós já temos o Shadow ali tentando encaixar aquela primeiríssima, mas vai batendo tudo no gelzinho enquanto isso, o Rafa Giz acaba sendo nocauteado o Muniz garante o nocaute, o Double nas mãos dele, o Mac vai perdendo vida devagarzinho parece que ele tá dentro do gás, ele tentando segurar e olha só, parece que teve balação de sniper lá do outro lado que vai, entre muitas aspas atrapalhando aqui, o time adversário mas olha, Strong, pegando mais uma eliminação o Grêmio vai participando disso aqui, viu nossa, e ele esquentou no momento certo mas o Muniz tava esperto, a Renatinha lançada mais uma vez, ele tá tentando o PHZ tá insistindo, repulsou exatamente, o Muniz se tranca no gelzinho, mas olha o PHZ precisa se reposicionar, porque o gás vai maltratando mais as equipes do que a própria trocação exatamente, cara, e esse gás machuca o terceiro, terceiro gás não tá nem fechando pra Clock Tower então todo mundo tem que se reposicionar pra Angar, que é onde o centro de safe está e o Muniz tá no chão PHZ encontrou o jogador no meio do caminho o Grêmio, que está muito bem posicionado na tabela vem quase chegando no endgame e olha o tanto de gente que tá sendo comprada e os crias ainda seguem vivo, repulsou exato, ainda estamos com o nosso top 7, ainda estamos com os nossos 21 jogadores, e olha onde tá a Magic Squad escondidinhos agora eles só querem posicionamento exato, meus amigos, então se bora porque a Tuf já vai somando as suas kills mas o Trunks, ele cai isso complica muito, o Choques vai finalizando o Trunks na sequência e a Tuf vem numa crescente interessante só que olha o posicionamento ali do único jogador dos crias, tá? Um jogador muito bem posicionado dentro de safe, e o RZN tentando comprar essa trocação pra cima de dois da Strong, repulsou realmente tá conseguindo consegue o primeiro knockout, porque o Foster a longa distância acerta aquela balinha de sniper enquanto isso a RZN já consegue se repulsionar mas tem uma granadinha ali, a corrosiva pra cima do Mach 7, ele vai sofrendo bastante a congelante também logra a sequência já tem um gás ali maltratando também os jogadores e acerta um balaço tá eliminado e o Grêmio sobrevive ali por um milagre o RZN vai conseguir fazer essa rotação e a Magic Squad caiu no top 7 é, eles só tinham um jogador que tava escondido e deu errado, né? Deu tudo errado mas, olha, talvez consigam manter aí essa classificação, viu? É, rapaz, ó, nós temos Terrornet e Strong de pé ainda Strong que tem o Shadow jogando sozinho briga pela última vaga pelas últimas vagas aí da nossa classificação Terrornet também que está com em número maior não se encontra classificada e repulsou mas essa queda pode ser o divisor de água pra equipe, hein? vamos lá última quedinha do grupo A daqui apenas seis equipes vão pra próxima fase e pra próxima competição também então segue aí, rapaziada que aqui é Nave com 18 kills encurralando os jogadores da Tuff do outro lado nós temos uma Strong enfrentando a equipe da Terrornet e o Grêmio amargando o top 6 mas agora Nave e Tuff vão se enfrentar vão se enfrentando e olha só, o Kenner vai lançando algumas granadas ali no prepare, tentando acertar onde está o jogador e agora sim, as balas vão conectando ele tira muita vida do player mas acaba não conseguindo o nocaute só que o Vitality acaba caindo pro Foster o Foster tá pesado com esse sniper ele parece que tá rolando o ruchadão, mas não não, é o jogador dos crianças que tá lá em cima é o 2-9 ele tá esperando a hora certa de aparecer mas opa o Cheryl pegou essa informação já deu bala agora estamos no nosso top 3 9 jogadores de pé eita rapazinha a gente percebe que tem Strong e a equipe da Terrornet vivos, hein? alô Magic Squatch torcedores da Magic Squatch se encontram neste momento desesperados meus amigos vamos lá, vamos seguindo Nave tentando buscar mais um boia no dia de hoje Shadow muito bem em posição olha isso, ele tá pegando cover no container vai ficar um tempão aqui, Ripson não, ele só vai sair daí agora se a segunda equipe ser eliminada aqui não tem jeito e olha, Terrornet já começa ali um confronto contra o Navi já tem um balaço pra cima do Kenner garantindo a eliminação Terrornet vai pra cima tá indo, tá indo com agressividade demais Colt de carga extra pra cima do Zeus e o Chox aqui vai pagando a conta, cara o Colt vira pra cima deles Zeus sozinho agora por parte da Navi mas ele devolve Kassel vai pro chão Sarita vai tomando muito dano estava nocada neste momento mas o Zeus se encontra sozinho encurralado pelo jogador da Navi Strong vai caindo na terceira posição Navi também Crias galera da Navi Sport na segunda colocação muito próximo AJF Sport na terceira colocação Iwan na quinta colocação passei o Grêmio, né? pulei o Grêmio Grêmio na quarta colocação ultrapassando a Iwan Terrornet na sexta colocação Magic Squad olha só